A Cedevelha letizia é uma excelente opção de planta para se cultivar em vasos, canteiros e jardineiras. É uma planta muito resistente e ornamental, e que se desenvolve com facilidade se estiver nas condições ideais. Um bom substrato para cultivo dessa planta deve ser rico em matéria orgânica e de fácil drenagem. Também pode ser cultivada em substratos específicos para plantas suculentas, que podem ser encontrados em grandes lojas de produtos de jardinagem. Essa suculenta não é exigente em relação às regas, mas manter o solo levemente úmido é o ideal. Cuidado com o excesso de água, pois pode apodrecer as raízes da planta. Evite também regar as folhas. Regue diretamente no solo. Deve ser cultivada a sol pleno, recebendo pelo menos umas 4 horas de sol direto por dia. Podas devem ser feitas para controlar o seu crescimento. A retirada de folhas velhas também deve ser feita quando necessário. Para produzir novas mudas, o melhor método é a estaquia de galhos. Normalmente é bem fácil e rápido o processo para produzir uma nova muda dessa planta. Pode ser cultivada sozinha ou em um arranjo com outras suculentas. Por ser de fácil cultivo e resistente, é uma boa opção de planta para iniciantes na jardinagem.